Hello, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica super incrível de uma Makeup Eraser baratinha pra você ter aí na sua casa e testar e tirar a sua maquiagem aí sem muito esforço, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, eu queria muito testar Makeup Eraser. Eu fui na Sephora e vi que custa apenas R$199. Eu dei uma pesquisada e vi que eles patentearam as fibras do tecido, enfim. E aí, o que eu descobri? Que o tecido é 100% poliéster. Eis que eu estava no Armarinhos Fernando, é uma rede de lojas daqui de São Paulo, eu não sei se tem em algum outro lugar do Brasil, e eu achei uma toalha... Gente, desculpa, mas eu peguei assim, eu testei e parei aqui pra gravar pra vocês. Uma toalha de secar o cabelo, é uma touca, assim, ó, pra secar o cabelo. E eu vi que era 100% poliéster. E aí, eu testei. Incrível. Gente, sério, é incrível. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, e vocês vão ver que de R$199,00, eu gastei R$8,00. R$8,00 nessa toalha, vocês acreditam? Então, vamos lá. Tenho aqui uma caneca com água morna, eu vou usar o lado limpo da minha toalhinha. E vou molhar aqui, é água morna, não tem nada na água, nada, 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 é só água morna. E aí, eu vou tirando a maquiagem do meu rosto. Eu tô com um espelhinho aqui, ó, pra me auxiliar. Então, eu passei aqui, assim, tirando a base primeiro, né? E já saiu tudo na toalhinha, sem nenhum esforço. Dá pra ver até algumas espinhas que eu tenho aqui e aqui. E aí, eu vou fazer a minha toalhinha. Então, vai ficando tudo na toalhinha. Agora, eu vou tirar o meu batom. Gente, é sem esfregar, tá? Sem agredir a pele. E saiu tudo. Agora, vamos tirar o rímel. E aí, eu vou tirar o rímel. E aí, eu vou tirar o rímel. Gente, sem esforço nenhum. Tá tudo aqui, ó. Não tem um cilhinho meu que caiu. Nenhum. Nenhumzinho, ó. Normalmente, se eu esfregar pra tirar a máscara de cílios no chuveiro, cairia metade dos meus cílios. Mas, gente, sem esforço nenhum, ó. Só passando água morna. Seio tudo. Vou até esfregar mais um pouquinho pra tirar o resquício. Agora, eu tô saindo bem pouco aqui, ó. Que eu tô usando essa parte aqui. E aqui, nada mais. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês os produtos. Eu tirei a maquiagem que eu uso no meu dia a dia. Eu testei com essa maquiagem. Então, no meu caso, funciona super bem. Até porque eu não gosto muito de usar, por exemplo, máscara de cílios a pravar d'água. Eu não gosto. Então, eu usei essa Colossal. Que é aquela que sai com água morna. Batom líquido da Dylos. Esse é o Colan Marsala. Bronzer da Vult. E base mate longa duração da Vult também. Então, eu não tenho palavras. Se você pensou em gastar R$199 numa Makeup Razer, procure uma toalhinha que seja 100% poliéster. Como eu mostrei, tem essa daqui. Que eu achei que era de secar o cabelo. E tem essas flanelinhas de tirar pó dos móveis. Que também serviria tranquilamente. Então, testa. Me conta. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa dica. Tô aqui tirando minha maquiagem de noite. Voltei do trabalho. Peguei meu celular mesmo. Qualquer coisa. Mas eu precisava mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Dê o seu like se você gostou. Se você tem alguma dica pra compartilhar comigo e queira que eu grave aqui no canal, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar. Não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais e visitar o blog. Tá bom? Tchau!